Então basicamente, isto também é para o mesmo torneio que vimos há pouco o Spirit Academy a jogar, para a ESL Challenger, primeira vaga, dá acesso à Pro League, quem ganhou foi os Apex, os Monty não ganharam, o Spirit Academy ganharam a Winner's Bracket, ganharam a toda a gente, inclusive aos Apex, mas depois perderam na final contra os Apex, mas também, mesmo que ganhassem, não conseguiam ir à Pro League porque são Academia. Era assim um bocadinho marreto. Agora, onde é que está este jogo? Não é muito difícil de encontrar, para vocês verem o que é que a gente vai ver. Isto não é a map pick do Spirit Academy, é o Decider. Portanto, aqui vocês têm o Spirit Academy, certo? Para vocês verem os resultados. Eles para chegarem à final, contudo, ganharam a Apex, a Monty e a Só, a Force e a Leta Skook, tudo 2-1s menos contra a Leta Skook. Já no Batboom tinham ganho a One Win, a Mouse Next, perderam com os Nine Pandas. Aqui tinham perdido com os Apex, mas como vocês veem, aqui tinham ganho aos Apex e na final ficou 3-2 com um mapa de vantagem. Portanto, verdadeiramente ficou 3-1. Agora, neste jogo contra Monty, o que aconteceu foi isto. Há noobis 16-14 para os Monty, que é um mapa fortíssimo para os Monty, mas na map pick do Spirit Academy, o Nuke, também foi arrancadinho a ferros, mas também toda a gente sabe como é que são os Monty a defender Nuke, e lembram-se do 16-2 que eles imprimiram nos NAVI e o caralho. Só que depois tiveste o Decider, e o Decider foi isto que vocês veem, 16-4, e se vocês olharem aqui para o vértigo, vocês vão ver, ó velho, o Boros é muito bom, é pá, eu também acho, mas eu não sei o que é que aconteceu. É que alguém rebentou o Boros todo. Ó velho, o Oro toquei, abaixo que está a excitar. É pá, eu não acho, mano. Pelo menos não me parece. Pronto, e se tu fores aqui ao City-Side, porque isto foi 11-4 a defender vértigo, não é um resultado muito comum no vértigo, porque o vértigo não é City-Sided, é T-Sided ou equilibrado, tens este marreta a fazer 110 de ADR, com 87 de cast, e pronto, né? E o gajo que matou mais foi o DMQ a atacar, que fez 5-4 score. Ó velho, então mas o que é que aconteceu? Ó puto, não sei, mano, mas a verdade é que estes cabrões da Spirit Academy rebentam tudo, e lá vão os Monti desta vez, vamos ver os Monti a levar no cu. É que isto não é... Mano, o gajo, o melhor gajo... E se é Monti a defender? Sorry, pera... Truco. Eram City-Sides. Tem razão. Pera, pera, pera... E a defender foram só 5 rondas, né? Até normal bateram muito pouco. Peraí, 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 peraí... O que interessa é que aquele puto rebentou os gajos a defender, por isso é que eu meti a CT... E... Monti. Este jogo foi quanto? Foi dia 24, ok? Foi tipo há 6 dias. Já está aqui. Vértigo. No geral, o gajo destruiu tudo, né? Acaba inclusivamente com 120 ADR. Até... O Sam Dayang jogou. O Boros fez 1-15. Até. 1-15. Mano, what the fuck, mano? Tipo... What the fuck? 3-20 o Boros, mano. Isto é tipo o Robocop do Major. Foda-se. Por isso, vamos ver... O... O Zontix. Próximo jogador dos Na'Vi. Não acredito, mas gostava. Ok? A destruir os Monti. Pronto. E assim... Se vai curtir uma beca. Deixa-me cá ver... É desta? Não. É esta? Os Monti são muito afedidos, mano. Tu vais jogar a Anubis contra Monti e vais levar um rape, mano. E no Nuke, mano, tu vais-te ver a flip para meter rondas a T. Mano, os gajos foram 16-14 no Anubis. Foi mesmo arrancado a ferros pelos Monti. E 16-14 para eles no Nuke, mas num mapa onde os Monti, se lhes dás o Cityside, mano... Pronto, podes só jogar uma parte. Foda, mano. Estes disputos são muito terríveis, mano. Por isso, vamos lá ver onde é que ele joga e vamos lá ver como é que ele carrega. Que plays é que ele vai fazer. Ok? Aqui vamos para a vértiga. Era fixe, pá. Né? Não? Era fixe, mano. Que fosse um gajo para jogar agressivo, né? Não fosse um gajo que passasse tanto no jogo como suporte, etc. Para já, vamos lateral logo à bruta. É, bicho. Já ouviu muitos passos, já não chegas lá a tempo. Já está complexo. Ok? Depois. Quer ver o pormenor? Ele em pé, porque quando eles abrirem veem no primeiro. E o mate em baixo sentado, porque sentado se pá, mas muito melhor é o SP. Estão ver? E reparam, um à frente, outro atrás, para nunca darem bloco um ao outro. Ok? É que os pormenores fazem uma diferença do caralho. O facto do da esquerda estar sentado vai permitir spamar o SP muito mais. Vocês sentados do SP podem spamá-la muito melhor. O recoil é muito mais simpático. Nas rifles não se nota, mas nas pistols nota-se. Já falámos disso na deagle, etc. Para onde é que eu acho que vai o donk? Para o espírito. Nem sequer smokam. Só correm e ouvem. Ele vai sair da casca, tem MP9. Molozinho à tabela. Knight do género. Foge do molo para trás, levas com a Knight nos pés. A smoke é que ficou uma real merda. Não sei se este gajo é Tuga, mas este gajo é capaz de ter algum arraçado Tuga ou qualquer merda. Deve ser uma avó ou qualquer merda. Porque esta smoke, oh mano. Tony, por amor de Deus, mano. Mas a play é fixe. Chegou só lá. Não se pamam nada. É só com o som. Só está a ouvir. Está a lateral ali com o som. Não passa nada, não passa nada. Está de MP9. É full eco. Bota, bota. Encaixa. Molo, a Knight. Mesmo que eles estejam ali para fazer retake, o Molo e a Knight travam-os logo. Já viram? Imaginem que eles estão ali todos com Tecnines e capacetes e o cara forçaram. Não é? Imaginem, o gajo chega ali em dois segundos e manda logo. Molo, Knight. Está tudo controlado. Se tiverem ali umas Galilas ou... Galilas não, porque eles não tinham plantado. É muito bem feito, mano. É muito bem feito. E não arrisca contra aquela loucura de pace contra pace. Que é o que a gente faz no Face. É, os gajos do A correm e se os T correm também, opa, olha, foda-se. Pode ser que pinte, não é? É toda a gente a meter one ways e a meter flashes e não sei o quê. Pode ser que molos e citaques de Knight e não sei o que mais, os T's e tal. E pode ser que pinte. Vamos jogar lateral. Knightzinha à tabela. Só podes puxar com flash. Flashzinha já. Ah, tá. Puxou devagarinho, sem spam, mas com a flash. Sentou-se por baixo da smoke, rebentou o boros todo. E agora escondeu-se dentro da própria smoke. O Ina tinha aqui um Hunter que o assustou, não é? Se o T estivesse a fazer Hunter, matava-o. Mas já tirou a informação toda. Mas vai perder a ronda. E aqui é safe, não tens hipóteses. O Don que já tem a AWP do Duarte Frost. E aqui salvas. Ele fez a entry dele. Mas já foste. Já foste com o Pirilau porque os gajos do B babaram-se pesado. Não desgosto nada disto. Porque isto é, literalmente, para salvar a AW. Para salvar a AW, tens que ajudar a salvar a AW, não é? Portanto, tu não vais para um lado, o teu meito com o outro. Nem para mais uma AW. Se for levar com uma puta de um enxame para cima dele. Este save vai ser importante para a próxima ronda. Se vocês olharem para a economia, vejam o quão importante é este save. É tipo, é da noite para o dia, não é? Agora vão ver o buy dos gajos. Conseguem comprar, literalmente, tudo. Mantenham a AWP, conseguem. Havia gente sem dinheiro nenhum. Recebem M4s, recebem AKP. Está tudo ótimo. Pronto, o Donk é o star player que era AKP. Mas é AKP ao Donk, não é? O puto tem 16 anos e não falha a bala nenhuma. Por isso, Donk, toma lá AKP e o caralho não... Não há problema. O star player é o star player. E lá vai disto. Os on-ticks outra vez para a lateral. Vamos ver se o take é outra vez o da lateral. É que correu, não correu assim tão bem o take há bocado, não é? Mas também não correu mal. Foi um por um. Naida outra vez. Sai sempre sentado em NN. E rebenta o Boros as rondas todas. O Boros nem fica cego. O Boros corre em anti-flash e nem fica cego. Por isso, simplesmente, a maneira como o zontick está a sair na smoke rebenta o todo. Pronto, e depois faz a play no dissipar da smoke. E não leva o terceiro, mas teoricamente dá o terceiro. Porque o DMQ foi o que o matou. Já está a dois da HP e ele já matou dois jogadores. Vocês já tinham visto um gajo a sair na smoke assim, como ele está a fazer? Mas é que eu nunca saí assim na smoke. Vocês já tinham visto assim, a sair? Eu nunca saio assim. Eu saio a correr e ou vou para trás ou vou para a frente. Ou utilizo a smoke para me meter atrás dela. E depois utilizar ali o gap. Ou então saio a correr para a frente, que é o que eu normalmente faço. Ele é sempre a... Mano, isto é ridículo, puto. Mas a verdade é que ele está a arrebentar o Boros todo, mano. Puto, ele sai em crautos devagarinho encostado atrás. Puto. O Boros nem o vê. Eu vou jogar. Eu não me importava de jogar, mas temos que mandar a stream abaixo para meter delay. E a esta hora, fazer primeiros ao meio-dia e um quarto, puto, vai ser impossível. E não te esqueças que eu estou acordado desde as quatro e meia da manhã. E também não posso forçar muito a minha voz que amanhã vou fazer caça do dia todo e domingo vou para um evento em Simbra. Que ainda nem esquecem o nome. Porque ainda não tive briefing. A culpa não é minha. Ok, este é o Molo. Isto vocês sabem. Agora vamos ter um take um bocadinho diferente. Não ouviram nada. Dão só o take com dois. Aqui o take com dois é tudo muito baseado no som. Se eles meterem muito peso, se eles ouvirem muito, vocês veem que eles fazem ali um NN. Ou velho, eles agora estão num setup diferente. Tipo, vocês no Face-It jogam muito 3A, 1 meio, 1B. E como devem calcular, não é muito inteligente fazer essa merda. Eu sei que isso no Face-It faz-se, mas muitas vezes é importante meteres 2B, 1 meio, ou meteres 1B, 2 meio. É bem importante para fazeres montagens no meio à frente, aqueles buses de merda, aqueles baten suítes que se eles verem meio rebentam-nos todos. Certo, quando um lurker não sei o quê. No B é para meteres dois gás a ganhar e um a spamar. Que é um spam-a, dois ganham e depois o gás que spam-a vai logo meio, muito rápido. Portanto, vocês veem que o 2A deles é muito na base do Calmex. Houve. Porque se eles vierem, a gente não tem condições para ir. Mas se eles não vierem, temos uma One Way, estão a perceber? Tipo, estão a ver aquela cena do não vieram? Ok, está-se bem. Então, espera aí, vou aqui e tal, vou espatar uma One Way aqui, podes mandar daqui, podes mandar daqui, podes mandar daqui, podes mandar daqui, enfim. Mete-se a One Way e tal, picas, não sei o que mais, uma flashzinha para o gás da lateral abrir, ver o que é que se faz, se ele quer fazer aqui ou aquele ofengue ali atrás do amarelo, ou não sei o quê. Entendem? Os Ontix e os Donk merecem um lugar no espírito? Mano, mas os Ontix nem sequer é certo que vá para lá. Porque quem é quase certo de ir para lá é o Art Frost e o Donk. Porque o Main Sniper é o Art Frost. E eles quicaram o Wonderful. Portanto, em princípio, vai o Art Frost e o Donk. Mas este Zontix é um robô do caralho, mano. Este gajo é doente também. Portanto, eu nem sei porque é que eles querem o Siren, se tem os Ontix na academia. Eu, por mim, quicava logo tudo. Quicava só o Chopper e o Magix e mandava vir, mas é três putos. O que é que és o Siren? Por acaso, o Siren no Vertigo joga bem, mas também não joga bem mais lá de nenhum. Todas. Não sei, digo eu. Estão a ver? Uma flashzita. Está um bocado esquecido. Está feito. E assim se ganha a ronda do outro lado, enfraquecendo o lado de cá. E vocês dizem, oh velho, mas o Zontix não jogou nada. Mas quem deu a call de meter só dois no A, e a maneira como os jogadores do A fizeram o trabalhinho deles e possibilitaram um jogador extra para o lado de lá, é o que possibilita esta ronda limpinha, limpinha. Porque é que quicaram o André? Porque é mau, caralho. Não é? What the fuck? O André fala é bem inconsistente, chaval. Estás a falar de um Sniper, mano. Um Sniper não pode ser inconsistente, meu. Se queres ser uma equipa tier 1, não pode. Mais uma vez o Take com dois, com o Calmex. Alminha. Seu mocozinha o One Way que a gente estava a falar. Ora, aí está, mano. Entendem? Agora vamos ver se ele faz a One Way aqui da lateral. Ia fazer, mas não quis fazer. O que vai fazer demasiado cedo, não é? Não vou fazer demasiado cedo. Agora o meu mate está a utilizar a One Way dele. A seguir faço eu a minha. Exatamente. Pronto. Agora a One Wayzita. Só um shoulder para meter nojo. Imba. Capitão a matar. E lá vai ele fazer a One Wayzinha dele. E eu muito me engano ou o Borges já vai com o piso também. Pronto. Agora a recuar. O Borges vai se foder. Porque ele vai fazer... Ui, peraí. Ouviu a flash. Já está. Pronto. Pronto. E aqui. É a grande cena. Com a qual vocês têm que aprender quando estão a ter. Quando vocês flasham retake na rampa, os jogadores da lateral ouvem. E se tiver um gajo puxado na lateral, não só este gajo não fica branco, porque ele ouve a cavilha a ser puxada, como grita, vão flashar. E quando um gajo grita, vão flashar, os outros desviam-se também. E entendem? Estas flashes aqui para a boca da rampa são fundamentais, são bem importantes. Mas se um gajo lateral papa... Rip, meu. É rip. É fudido. Tu ouves a cavilha. Das counter mesmo. E é bem jogado. É uma one way primeiro, outra one way a seguir e andamento. O Patsy já não é um mini-monstro. É muito inconsistente também. O Patsy só jogou o Varagro e é bem inconsistente, mano. O último major que ele fez foi completamente horrível. Ele supostamente andou a treinar com os Virtus Pro. Com a equipa do James, com os antigos outsiders. Eles treinaram com os Virtus Pro. Mas até agora, quem tem jogado pelos Virtus Pro é o Norbert. Esta one way é muito afudida, ok, mano? Esta one way é muito afudida. Um gajo rasga-te para aqui, pá. Isto é para meter o jogo no hard. Se vocês acharem que o jogo está fácil, 5-1 e o caralho. Uma neidzinha nos próprios pés, que é para ver se equilibra. O gajo, tipo, mandou a neid, a neid toda fodida e o gajo levou com a neid nos quartos. É que ele nem sequer se desviou. Foi bem do género, foda-se, tenho que me... Porra. E pronto, lá se desbloqueou o chamado flanque da moda. Ele está a ouvir um a chegar. Ele acha que consegue saber deste e ir buscar qualquer coisa. Pronto, afinal não, já não tenho tempo. Ele ainda tem... Lindo, mano. Qualquer gajo esperava por este gajo. E este gajo quer os dois. Este gajo quer matar um de costas e depois anda cá que eu sei de ti. Tu também sabes de mim, mas daqui já não passas. Porque eu tenho vantagem, porque em one-on-one com o lobby controlado, o CT tem vantagem. O CT quer dizer, o jogador que está no lobby, não é? Muito inteligente, viram? Reparem que ele tem que tomar esta decisão. Isto são putos. Puto, da zona cis. Do sítio onde era só robocops burros como o caralho, só a jogar o Vararo. Era só Patsis e Kairons e o caralho. Hoje em dia, puto, é só isto, mano. São muito mais os miúdos que aparecem que jogam como o caralho, mano. Jogam como o caralho. O gajo, tipo, comete um erro, manda mal o Maneide. Olha o Maneide, isso acontece, mano, ao Nico, mano. Isso acontece a qualquer jogador. Entende? Agora, mano, a inteligência que eles têm aí, o Caraças, a DM do Dom cá há bocado super, super impressionante. Já já é impressionante. Bem jogado. Boa Maneide até. Boa Maneide. Lá vai ele sair sentadinho. Alto que isto é só take com dois. Moquesita, sem fazer a one way, mas só para impedir o push. Já estão cá três. Isto era só take com dois. É preciso ter cuidado. Ele aqui jogou um agro que nunca tinha jogado antes. É a primeira vez que ele puxa a smoke da lateral só com dois. E agora vais morrer, mano. Este ângulo tem vantagem para o terrorista, se o terrorista se mexer bem e limpar bem o ângulo. Eu vi logo que o DMQ já vinha limpar o ângulo com qualidade. Aqui não tens hipótese. Há a capa de at-log. E o TV de primeiro. Este ângulo é forte, se há a capa de se esquecer de limpar o ângulo. Se se esquecer que o CT pode estar sentado. Porque o pessoal olha para ali e não vê. Estão a ver? E depois tipo vira só. Mete o crosshair placement à direita. E quando abre, tem o crosshair placement à direita. E aquele gajo sentado é, olha, já foste. Mas se limpares o ângulo com qualidade, mata-lo sempre. Isto é aquele ângulo do... Eu espero que ele se esqueça desta merda. E não se esqueceu. Mas existe este ângulo e funciona bem, ok? Eu não gosto muito de DM4A1S. Mas... É bom. Ok? Se falaste da rotação, como vocês veem. Facílimas de mandar. São autênticos mísseis. Ok? O molo. Lindo suporte. Lindo molo. Linda sem... Neide. Mano, incrível. Ok? O suporte é incrível. As flashes de rotação são incríveis. O molo que ele manda é incrível. A neide que ele manda é incrível. Há aqui só um pequeno apontamento. Que eu pelo menos gosto. Ok? Quando vocês não têm jogador aqui. Nem aqui. Eu gosto que eles entrem todos por aqui. Estão a ver? Acho que é mais fácil. Estão a perceber? Então, eu gosto de molar este lado. E, tipo, obrigar os gajos a entrar por aqui. Não sei porquê. Estão a ver? Mas, tipo, é óbvio que molarem aqui também é ficha. A questão é que depois... Tipo... Não é? É estranho para mim. Entendi? Mas eu quando tenho um molo, eu molo sempre aqui. E quando tenho uma smoke, smoke sempre deste lado. Porque a smoke aqui fica sempre com gap. E os T's, inclusive, junto à parede. Ou à caixa. Ou os CT's também podem fazer one-ways. Mas o meu mate, se estiver cá atrás, pode ele morrer com uma one-way. Então, eu não gosto nada de smoke aqui. E por não gostar nada de smoke aqui, tenho tendência para smoke aqui. Pronto. O meu molo é mais igual. É mais arroz, etc. Mas o molo dele é perfeito. A neira é perfeita. As flashes são perfeitas. É excepcional, meu. Excepcional. Excepcional. E toma lá um pause porque o PC do Boros morreu, não é? Tem que ir com três agora. Ele é sempre lateral. Independentemente do spawn, sempre lateral. Não mandou a neide. Ele vai sempre com a neide, mas ele não a manda. A não ser que oi só os passos. Fochisita. Parecia que ia mandar Hunter, não é? Ele vai comer, como é óbvio. Utiliza aqui a smoke. É óbvio que vai comer. E aqui é a tal posição que parece pior do que o que verdadeiramente é, porque é a tal posição da cavilha. Tem proteção do mate. Rolózinho que é para não me vires buscar. E o mate protege. Capitão a matar, pá. O velhinho a matar. Só te fique. Quem é que é o Blackbird dos Monty? Teoricamente é um gajo que está banido. Portanto, Sam Dayang, Ouro, Boros, MQ e... Te falo, quem é que falta? Falta o Krasnal. A play das rampas foi bem arriscada? Não, não foi. Ele tem o mate cá atrás a proteger da M4A1S. Se alguém abrir, vai disparar sempre para o mate primeiro. O mate dele tem um ângulo mais aberto. E por isso simplesmente, jogar... Ele, pelo posicionamento dele, não só é protegido pelo mate, como protege o mate. Porque ele ouve as flashes. A cena é. Eles gastam as smokes, fazem one ways. Fazem one ways nos undimes. Fazem one ways nos cimentos. E jogam muito com o som. Eles vão. E a neide dele sai quando sente... Quando ouve barulho, etc. Porque é tudo muito baseado no som e nas adaptações. Se ganham com dois ou se ganham com três. Mas são estupidamente fortes. Estupidamente competentes. A trabalhar com três e só com dois. Tu vês o gás. É super consistente. Super consistente. Isto é tipo... Tu vais sacar uma demo. E... Tu vês os takes. Vais sacar uma demo das melhores equipas do mundo. Tier 1. A jogar CT no vértigo. Tu vês os takes com três. Todos copiam uns aos outros. Certo? Mas os takes com dois. Há equipas que arriscam mais do que outras. Há equipas que se adaptam mais do que outras. Há equipas que esticam a corda mais do que outras. Estes gajos... O que tu vês é... Montes de take com dois. Porquê? Porque eles são estupidamente eficientes a jogar com dois. E não encolhem muito. Porque a tendência com dois é... Estamos só dois. Não podemos ir. A gente não tem culpa. Estamos só dois. Eles querem três para aquele lado. A gente não tem culpa. Estes gajos não. Estes gajos esticam a corda com dois. Aliás, ele já fez play até puxar a smoke sentado só com dois. Aqui passou para o... Não. Mais uma vez sentadinho. Mais uma play no dissipar da smoke. E mais uma kill. E uma tradezinha. Mais uma tradezinha. Boa ronda dos Montes. Na eficácia das trades. Mas... Cada um levou o seu. Não é? Eram, na verdade, mais jogadores no A do que o Spirit Academy achavam que eles tinham. Não é só pelo barulho que os Montes fizeram. Pode ter sido algum jogador no meio ou no B que se queixou de qualquer coisa e eles ficavam Ok, no máximo estão aqui três. E eles em dois para três vão. Mas aquilo não era um dois para três. Era um dois para quatro. Pareceu-me. Não tenho a certeza, não. Eu não olhei para o minimapa. Mas pareceu-me claramente um dois para quatro. Mas não deixa de ser... Aqui tu consegues ver. Fode-lhes a ronda. Ficam em três para três que não é bom. Mas que eles esticam a corda só com dois. E reparem. Perderam a ronda por jogar com dois. E jogam outra vez com dois. Já me responderam do CSG.net. Estão-me a cagar. Agora só vejo respostas amanhã antes de começar a live. Amanhã não. Segunda-feira antes de começar a live. A próxima live é só segunda-feira. Estão-me a cagar. Eles não respondem logo na hora. Aliás, eu trabalho por intermédio. Essa pessoa tem que ir perguntar ao CSG.net. Eu não falo diretamente com admins da CSG.net que sabem-se o código XPTO. Tendência de pre-fire. Para levantar-se, tendência de pre-fire. Ele aqui, reparem. Ele há bocado morreu sentado naquela do U. Não olhes para mim. Vocês veem que esta postura parece a mesma merda, mas não é. Isto aqui é ao contrário. É, estou sentado e vou fazer um peekaboo. Sentado. Um, dois, três. Estás cá? Senta-te. Um, dois, três. Estás cá? Entendem? Aqui é muito mais proativo. Aqui, se o T vier a limpar os ângulos como deve ser, o que vai acontecer é, antes do T limpar o gajo sentado e lhe dar o pre-fire que há bocado o DMQ lhe deu, que o matou, porque tem vantagem, o TV é o primeiro, isto já não, praticamente é quase certo que não aconteça. Entendem? Portanto, reparem nesta maneira como ele está a jogar. Estão a ver? Ele levanta-se e pica, levanta-se e pica, levanta-se e pica. Ui, mas isto é o merda do outro lado, mano. Pois eles sabem, falta o jogador da lateral. Ele joga-se sempre lateral, mano. Sempre lateral. Mas o trabalho dele é excepcional, mano. Excepcional, mesmo. Não fiques sentado que vais morrer, caralho. Foda-se. Pai, é puta, ok? Tem 17 anos. É. Um gajo dá-te dizer. Tem 17 anos. Pronto. Vai, vai, puxar. 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 Obvio. Toma. Se esparve. Toma. Já ouviu tudo, mano. Já ouviu tudo, já ouviu tudo, 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 tudo. Calma, calma. O Dom que já limpou o gajo do B. E agora já não é assim tão linear. Siga 212. Pai, é muito interessante, mano. Muito, muito interessante. E é sempre o Sotifique que está a smoker para ele na lateral, certo? Não é um terceiro jogador do meio. Vocês já se aperceberam quem é que smoker à lateral para ele? Se é o Sotifique, se é ele? Bem, ele não é. Se é o jogador do meio, se é o Sotifique. É que muitas vezes pode ser o jogador do meio a mandar a smoke e depois é que vai. Eu saio uma smoke para ali, mas não fica tão curta. É aquela mais comprida que tapa o Hunter só. O Spirit Academy, seus próximos Gambit Youngs, eles não conseguem, não conseguem. É o jogador do meio que está a mandar, caradeira. Já vou ver. Já vou ver o gajo a mandar. O jogador do meio normalmente é o Art Frost. É o Sniper. Portanto, vamos ver se ele manda. Fazemos clip. Olha que... Eu não sei se não é o... Se não é o Capitão. Eu não sei se não é o Capitão. Eu também pensava que era o jogador do meio, mas... É mesmo o Sotifique todas as rondas, mano. Alguém pode clipar, se faz favor? Boa, boa. Boa. Só conseguiu flashar um e matar um. Mas é uma boa play. Boa play. Agora estão lá mais dois. Portanto, isto é um take agressivo com três, para papar a própria smoke. Eles ainda não tinham utilizado, porque não utilizaram duas rondas do fim. Ao ver as nossas demos, parece que às vezes encrava, tipo nas últimas balas. What the fuck? Se o Spirit Academy são monstros todos eles, não é, Pio, não é, Pio. Eles têm três, têm dois gás. Têm um gás que é completamente o star player da companhia, que é o Don, que é tipo melhor do que os outros quatro, completamente. E depois têm este gás e o Art Frost. O Sniper é interessante, e presumo que tenha hipótese no Spirit, na próxima season. E o Zontix, para mim, é o segundo melhor jogador deles. Mas o base também é bom, e tal, e tem aqueles rolos que muitas vezes ninguém gosta, e o caralho, sem dúvida, estás a ver? Aquela âncora ferida. Obrigado, Bernardo. Já vamos ver a smoke. E, sinceramente, é o único spam que podemos tirar daqui, assim, útil, não é? É muito interessante aqui para a zona da lateral. E vocês já sabem, se um T dispara para ali pela smoke e não sei o quê, vocês dê-me 4 a 1 S. Se o T não vos mata logo, é... E vocês veem que ele não se deixa furar, e tem umas plays maradas, e o caralho. Joga muito, mano. Os gajos jogaram muito bem, mano. Eles aqui na rampa, meu... Pá, é espetacular. O que eles fazem só com dois é completamente espetacular, mano. É óbvio que é tal coisa. Viram? Viram? O... O Sotfic morreu, ou Sotfic, vai ser Sot, aquele Q, pode ser um A. Sotfic morre logo, mas ele não fica cego. Vocês não veem lá a assiste de flashes. Está vendo? O problema é que o Don que levou uma seca no B. Aquele... O caralho não matou-o no B. Vai entrar aqui a quarta para o... Portanto, vocês veem a cena de jogar aqui, à esquerda, é esta imunidade às flashes, mano. Que vocês oferecem a vocês e à vossa equipa. Não é fácil, Pips, não é fácil lidar com este tipo de Robocops assim. E assim se partem os montes ao meio, não é? Foi uma coisa bem difícil de fazer no Major, olha. Está resolvido. Siga. Alguém consegue o clip? Já está aí o clip, pronto. Então vamos lá ver a Smoke. Pronto. A Smoke que o gajo mandou foi tipo uma merda daqui. Não, ele encostou-se atrás, não foi? Não foi, não foi? E depois, assim. Já vamos ver como é que ele mandou mesmo, ok? Deixem-me só ver se dá para mandar assim. Porque assim é como se mandou o Molo. Temos que deixar a outra sair. Pá, foda-se, ficaram as duas praticamente uma em cima da outra. Já. Isto é importante por uma simples razão, ok? Muitas vezes... Pronto, isto por aqui é mais fácil, não é? Isto é o Molo. O Molo, quando vocês mandam o Molo, que ele até ia mandar, é por aqui. Que ele ficou aqui à espera só via passos ou não. Pronto. Depois ele manda sempre a Neidzita. Que presumo que não seja assim muito complicada. Não é? Se calhar um bocadinho mais cá de trás, mais baixa. Aí há. Ok. Mas é para apanhar aqui o gajo sempre a correr. É que é assim. Ela supostamente poderá ser utilizada para fazer o Anuel lá para baixo. Entendes? Portanto, a mim o que me parece é que o jogador vem aqui. E nesta direção, sem bater no poste. Estão a ver? Olhando para o coiso. E depois mete aqui no meio. Ok? Aqui assim no meio. E lança assim. Ok. Não percebo muito bem onde é que isto bateu, pá. Alguém entende onde é que esta merda bateu? Tem que ficar por baixo desta merda. Pronto. E a manhosa é. É manhosa sim senhor, malta. Portanto, não é assim tão difícil quanto isso. Pezinho. Tal. Tal. E tem margem de erro boa. Já viram a margem de erro? Portanto, qual é que é o line? Aqui assim, ou olhar para aqui para esta merda. Chegam aqui. Aqui. Quando este pezinho amarelo não é a grade. Como eu estava a explicar há bocado. Tal. Depois meio disto. A altura disto. Certo? Correr. E pronto. Em princípio está lá. Oh caralhos me fodam. Então, o problema é que ela assim faz uma back ao trabalho dela, entendem? Só que já não dá a one way. Para vocês espreitarem por cima. Mas é tal cena. Mesmo que vocês errem a fazer assim, ela pelo menos para o take da lateral e para evitar o take da lateral, ela está lá. A questão é fazer a one wayzinha, pá. Que se eles não vierem logo, depois... Pá, faz diferença, né? Eu vou dizer assim. Esta já ficou boa. Quando faz aquele coisito. Ok. Bem, eu encontrei uma. Não é muito suave. Mas é capaz de ser mais fácil do que a outra. Porque o posicionamento pareceu-me mais simples. Boa. Excelente. Digamos que não tivemos muita sorte, porque não era suposto bater aqui. Mas eu fui à procura de uma. E encontrei uma. Deixe-me ver se eu assim consigo safar-me. Deixe-me ver se eu assim consigo safar-me. Era a que toda a gente estava a dizer. Sim, eu percebi que vocês conheciam daqui. Mas eu não acho assim tão simples quanto isto. É assim, é óbvio que eu estou a ver a cena de uma resolução diferente da minha. Mas eu ainda assim acho que tenho margem de erro. Vais a ver? Eu não vou acertar isto sempre. Parece-me. É, mas é bem mais fácil, sem dúvida. É, basicamente vens a correr e pisas aqui no laranja. E depois metes aqui. E só com um passinho para a frente. Aí, deu merda. Tenho que correr com um bocadinho mais de força, senão não é fácil. Eu não sei. Era um bocado mais de trás também. Eu me meti muito à frente. É tipo, parece-me ser mais aqui assim. Eu já vou ver mais no vídeo, ok? Depois é tipo, a meio disto e a meio disto, no centro. E depois correr para a frente e mandar. Vamos ver se fica. Ora bem. Portanto, by the way. Aqui, estão a ver este risco aqui? Pronto. O que eu estou a fazer é tipo, meter-me neste laranja, neste risco aqui. Depois estou a fazer assim, a meio. E estou só a correr para a frente e a mandar esta merda. E tipo, ela é bem mais simpática de aprender do que a outra. Isso aí vocês têm razão. Para os teus, como é óbvio... Cuidado de casar W's, basicamente. Cuidado de casar W's, ainda assim. Mas não é mau para vocês passarem. Estão a ver. Tipo... Como é que eu ia te explicar? Tipo, como fica a smoke? Como fica a smoke? Tipo, manda com muita força, acho eu. Tipo, como fica a smoke? Vocês já perceberam? Quanto mais atrás, vocês estão mais seguro é. Então vocês depois podem... Estão a perceber? Podem, tipo, utilizar a smoke. Não é do género. Passarem aqui... Estão a ver? Ah, está uma AWP cravada em mim. Matou-me. Estão a perceber? Não é isso, não é? Vocês podem passar por trás... Né? E depois picarem daqui... Até podem tirar info, a passar da direita para a esquerda. Com a certeza que ela não vos mata. Tipo, a passarem da esquerda para a direita. Ela vê-vos a passar, mas não vos o tiro furado daqui. Pode-vos rebentar logo. Mas a passar daqui para aqui, ela não vos mata. E se não tiver lá a AWP, podem utilizar a one-way para chegar lá. Estão a perceber? Não é assim tão problemático estar lá a sniper. Exige algum cuidado em termos de movimentação. É correr com o ASB e te faz sempre uma one-way. Ah, sim, mano. Isso aí eu tenho a certeza, xeró. Isto aí... E se tu apanhas... Apanhas a puta e... E... Tipo... Estás a ver? Agora... Estás a dizer sempre a correr? Assim, em ti, papadeiro? Ah, já. Se calhar tens razão. Mas não se esqueçam de mandar a neide do coiso e... E depois sair por baixo da smoke deles, não é? Então pronto. Se calhar ficamos com esta, não é? Se calhar ficamos com esta. Assim, há padeiro. Um gajo chega ali. Mandaram-me uns passinhos para a frente. E vai, vai, Maria Ivona. E ela fica sempre aqui e tal. Passamos sentadinhos para aqui. E depois... Coisa e tal aqui. E depois quisermos. Depois da lateral deles, coisa. Que a nossa demora mais, coisa. Eu tenho uma consulta agora, acho. Eu dou do pó para ir vir o estado... Ah, o quê? Dá para meter sempre a sprintar? Dá para meter sempre a sprintar, mas tu não te queres enganar. Estás a ver? Tipo... Vir a correr. E mandar assim, dá. Estás a ver? Não digo que não dê. Um gajo batido. Não digo que não dê. Olha, esta não ficou boa. Esta não me deixa. Quer dizer, deixa-me daqui. Mas é assim um bocadinho... Não paras para alinhar. Por isso é que o espírito estão... Por isso é que o espírito estão a fazer... Com o outro gajo a fazer. Oi, what the fuck? Mas dá! Não digo que não dê. Tem sempre aquele... Pronto, tem aquela margem de errezinha. Não há hipótese. Mas dá para fazer a correr sempre sem parar. Bom, ainda passas para o pilar? Ah, sim, sim. Para passar para o pilar estás a falar... Qual o pilar? Para aqui para trás para o glaive? Ah, sim. Passas na boa. Isso, passas. Passas na boa. É fácil até. Eu acho mais fácil do que esta. Mas esta também não é muito difícil, porque tem margem de erro. Esta tem margem de erro. Estão a ver? Tipo, mas é tal coisa. Tipo, é mais chata de mandar. Acho que larguei muito tarde. Olha, pumba. Foi logo à primeira. Mas também dá. Estou muito alta. Mesmo assim. É, foi fixe. Foi fixe. E estava no CS Go Nades, mano. Portanto, acredito que seja das mais batidas de todas. Para estar no CS Go Nades... ... ...